Música Começa mais um Guardo Pedala! Boa noite pessoas! Hoje faremos um pedalzinho ABC com esse monte de homem bonito, olha só! Esse monte de homem com calo sexual, olha o calinho dele ali, coisa linda! Olha isso aqui, ressalta pela camisa, olha que calo gostoso! Não! Isso é um homem de verdade, olha só que delícia! Olha, isso, isso é homem mulherada! Obrigado! Ah, esse aqui é o Jojo! Música 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 Olha quem está comigo aqui, olha o Ricardo, meu! Ah, guerreiro demais! Não perde o... Tiaguinho? Tiaguinho, a timidade já está... Tiaguinho! Não é uma gracinha? Jôjo agora está fardado, olha lá, está fardado! E o grande senhor Renato, futuro papai! Estamos aguardando aqui o pessoalzinho que está iniciando, mas eles estão chegando, estão chegando! Música 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 Respira, respira, respira. Isso aqui se emagrece. Parece ser uma batata, perna fina e faz um infanço. Chamo aqui o senhor Renato, ele é especialista em trocar pneu. Vai fazer essa caridade hoje pra gente? Obrigado, meu irmão. Ele vai cobrar caro depois. Vou passar no frito. Vou pegar ele. Olha, 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 olha! Nossa! Vai espolar. Renato, eu adorei você, viu? Que deusão! Gente, é tudo que eu procurava em alguém, você tem. Um babadão acionado. Um babadão? Palavras de emoção para esse pedal noturno com essa galera no carro. Emocionante! Em busca do quê? Vamos até onde? Fritos! 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 O cara já sai pedalando falando, vamos beber, vamos beber! Eu não quero cerveja, vamos beber! Iniciante, primeira vez, foi para Paranapiacaba. Eita! Conta sua experiência de chegar até lá. Quanto tempo faz isso? Dois meses, estou descansando até agora. Não vai, não vai, sério, não vai. E a última subida? CBCzinha? Não, não, como você está indo, nós estamos por baixo. Não, você é louco, nós vamos pela terra ainda. Passa pela terra, não gosta, tá louco? Não! Vai lá iniciante, vai pela terra que é de boa. Mas você pegou a pirâmela de terra, mais alta. Delícia, delícia. O estrava dele marcou 28 minutos na CBC para subir. Foi tranquilo, foi tranquilo. Foi da boa. Opa, chegou mais bicicletas aí, ó. Mas gostou? Você está voltando e gostou então. Ah, agora eu estou meio recuperando. Ah, ele tem uma promessa. Na frente da câmera. É promessa que ele tem que ir para Aparecida esse ano. Ah, parabéns, parabéns. Vamos ver se eu consigo. Eu também vou. Vamos de parte. Olha quanta galera pedalando e você aí me olhando e falando, Pô, eu podia estar aí. É lógico que você pode estar aqui. Você poderia vir aqui que nem o Ricardo veio. Sim. Ricardo veio do nada. Ele olhou e falou assim, eu quero pedalar. E agora estou aqui pedalando, acompanhando. Ó, agora eu faço parte dessa turma maravilhosa. Tá vendo que lindo? É só. Mais uma paradinha aqui com esses belos rapazes. Aumentou nosso grupinho. Olha só. Quantas meninas lindas. Só meninas lindas. Olha aqui, ó. Aquele ali é o gatinho. Todo mundo que passa a mão ele levanta o rabo. Puuu. Esse aqui eu conheci agora, ó. Chuvoso, ó. Chuvoso. Eu pensei que ele falava guspindo, mas não é isso. É que quando ele pedala junto chove. Vai embora, cara. Tem o barbinho ali, né? Ele é charmoso, né? Não. E vamos lá, né, galera? Vamos embora? Vamos embora, gente conversar. Foca no Fritz. Foca no Fritz. Foca no Fritz. Vamos tomar uma. E agora estamos sendo solidários, aguardando as pessoas chegarem aqui. Assim que eles chegarem e pararem, nós vamos falar. Vamos embora. Não precisa descansar, Jô? Eu acho que não. Não precisa descansar, né? Chegou, parou, vamos embora. Pau no gato. Pau no gato. Essa é a regra do gordo. Sempre vá na frente. Você vai ficar pra trás? Vai ficar pra trás. Mas um pouco menos longe dos caras, né? Como se os caras estão descansando, você descansa menos e sai primeiro. Exatamente. Exatamente. É o que eu faço sempre. Eu descanso menos, bebo a aguinha e aí, ó. Pau. E aí, tudo bom, né, aqui? Uhul! Você também, ó, super bem? E aqui estamos tomando aquele belo chope maravilhoso aqui no Fritz. aí, aí, ó, 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 mostra o seu chopp aí também, deu errado, deu falha no engano, deu falha no engano, deu ruim, ele não quis, tadinho, ó. Olha o que eu tenho aqui, gente, gostosinho, ó, sabe se você consegue ler aqui, ó, creme anti-atrito, ó. De quem que é, Renato, de quem que é isso aqui? O viado Renato, né? Acho que o cara, com isso aí, ele vai voltar pra industrial, certeza, mano. Creme anti-atrito. Quando tem muita dobrinha, tem que passar creme anti-atrito. Mas se é anti-atrito, isso quer dizer que nada vai atritar nele, não é verdade? É anti-atrito. Propaganda da, pessoal. Isso é bom, é bom. É anti-atrito, velho. Eu não quero, eu não gosto, eu gosto de ficar sem atrito, velho. Não, isso é o contrário, então. E aqui encerra-se mais um Gordo Pedala. Muito obrigado por você ter assistido. Hoje não vai ter beijinhos, infelizmente. O pedal acabou muito tarde, tá muito tarde. Então eu não vou parar não, porque tá um breu aqui, não tem ninguém aqui na rua. Vou parar, né, gente? Então, é isso aí. Não se esqueçam, me mostrem onde vocês estão pedalando. Me mandem um e-mail para gordopedala.gmail.com Beleza? Um beijo a todos. No próximo do beijinho. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri